Os jogos estão voltando, a gente vai matar a saudade do furacão e a gente vai voltar a falar bastante sobre campo bola, sobre tática aqui. E esse vídeo vai ser focado mais no meio campo, mas vai mostrar a formação de maneira geral como atlético ele conseguiu achar uma formação próxima ao ideal nessa reta final de campeonato brasileiro, mas especificamente no último jogo contra o Botafogo. É um vídeo para destacar os três pilares do meio campo, Fernandinho, Eric e Alex Santana e como essa mobilidade desses jogadores é fundamental para gerar jogo, para criar situações, para gerar variedade tática. E a gente começa com um print, obviamente não dá para a gente ter noção total da situação porque é um print, mas é a ferramenta que a gente consegue usar. Com o Fernandinho no domínio da bola, mais para o lado esquerdo, com um passe óbvio aqui para o Abner, o Alex Santana aqui do lado do juiz na entre linha e o Eric mais no lado direito aqui do Fernandinho. Então a gente vê um triângulo basicamente de dois volantes e o Alex fazendo uma função de meia ou de um volante que vem explorar esse corredor pelo lado esquerdo entre zagueiro e lateral do time do Botafogo. Então assim, você tem o Vitinho para dentro sendo marcado diretamente pelo Daniel Borges, o Alex faz quase que uma dupla de ataque aqui com o Vitor Roque. Presta atenção nessas variações, tá? Agora a gente vai para outro print, agora na fase defensiva, ver como eles sempre ficam de forma compacta. A gente vê a linha de quatro aqui, o lateral do Botafogo passando e o Terence chegando até de certa forma atrasado para marcar, mas os três de maneira muito compacta fechando o meio ali. Aí você volta aqui para outro print e você já vê uma formação um pouco diferente. Você vê o Fernandinho de base, o Eric um pouco mais à frente e o Alex um pouco mais à frente. Por que isso? Porque o Fernandinho é o cara com mais capacidade técnica de fazer a saída de bola. Mas olha como o triângulo já está completamente diferente, sabe? E os jogadores sempre muito próximos, sabe? Os jogadores sempre em um caminho ali bem interessante de mobilidade. Aqui a gente vê a formação mais tradicional, né? Eric, Fernandinho, Alex formando um triângulo com o Eric de primeiro volante, Fernandinho e Alex um pouco na frente. Aqui, se a gente viu o Fernandinho em algum momento baixando para fazer a saída de bola com os zagueiros, dessa vez é o Eric que baixa para fazer a saída de bola com os zagueiros. Dessa vez a gente vê o Terence vindo um pouco mais para dentro e mais à frente Alex Santana e Eric. Então o Terence saindo da ponta direita, deixando esse corredor com o Kelvin, baixando para receber essa bola da defesa, o Fernandinho de primeiro homem, Eric e Alex mais à frente. Os três muito próximos aqui no jogo sem bola. Olha, os três formando um triângulo que forma uma zona de pressão para sufocar o portador da bola. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês a quantidade de possibilidades que esse meio campo te oferece. Porque é um meio campo que em algum momento tem três e daqui a pouco pode ter quatro, como pode ter cinco. Quando o Abner encosta, ou quando o Kelvin vai para dentro, ou quando um dos atacantes também centraliza. Porque os atacantes, eles ficam mudando de corredor o tempo inteiro para dificultar a posição do lateral ali. Esse cara é meu ou esse cara é do zagueiro? Eu preciso focar nesse cara, vou acompanhar ele para o centro e deixo o corredor livre aqui para o lateral ultrapassar. Ou deixo para o zagueiro e sobrecarrega a zona central. Então, assim, a gente tem muito na nossa cabeça que jogar com três volantes é uma iniciativa defensiva. E eu acho que um pouco desse vídeo é para quebrar esse cenário. Sabe? O Atlético, ele encontrou sua versão mais equilibrada na temporada, jogando com o Alex Santana, Fernandinho e o Eric. Em alguns momentos foi o Goumoura, mas acredito que o Eric seja um jogador melhor. Isso não precisa excluir o Terence. Por que o último jogo contra o Botafogo talvez tenha sido a melhor formação? Porque você conseguiu essa formação de três volantes que equilibra, que ajuda a gente um pouquinho mais defensivamente. E a gente teve várias falhas defensivas para precisar dessa ajuda. Não é uma ajuda desnecessária, é muito pelo contrário. É uma ajuda que vai fazer um bem danado para o Atlético. Sabe? Então, eu sinto que essa defesa, ela fica mais protegida. Ela fica mais guarnecida. Porque, como a gente viu ali no print sem bola, são jogadores bons de pressão. Os dois, três gols que a gente faz nesse jogo contra o Botafogo, começam com a pressão dos volantes. Então, assim, conseguem sufocar para recuperar logo, para distribuir o jogo. Mas quando também precisa baixar, fazer uma marcação mais baixa, fazer uma marcação mais próxima do nosso gol, são três volantes que têm marcação agressiva, que dificultam, que sabem jogar de maneira compacta, são inteligentes na ocupação de espaço, não deixam muito espaço na entrelinha. Então, olha como esse esquema de três volantes, ele é legal. O meu grande ponto desse esquema é que o Terence teria que acompanhar o lateral esquerdo, né? Como a gente mostrou ali. Talvez abrindo um pouquinho o Eric, deixando o Fernandinho e Alex por dentro, mas aí você perderia um 4-1-4-1. Talvez seja o grande problema desse esquema, porque o resto está basicamente tudo resolvido. Sabe? E o Terence não voltando sobrecarrega muito ali o Kelvin, e é natural que, assim, você tenha os pontos esquerdos como o maior perigo. Mas, se o Atlético começar a jogar a temporada com três volantes, e esses caras são três pontos de equilíbrio ao time, porque são três caras que se somam de maneira muito interessante, se tu para pra pensar, que é um Eric mais marcador, que é um Eric que busca dificultar mais o jogo do adversário, ocupando essa entrelinha, e ter uma noção de cobertura muito inteligente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, o pessoal não acredita em mim. O Eric, ele me lembra consideravelmente o Carlos Casimiro, jogador do Manchester United, com grande passagem pelo Real Madrid. Óbvio que de níveis diferentes, mas me lembra consideravelmente. O Alex sendo o cara, o box-to-box, né, como gostam de falar hoje na modernidade. O jogador que ataca espaço, o jogador que sabe ler muito bem pra fazer essas transições. Tem bom chute de fora da área, tem uma marcação agressiva. Fisicamente, é um cara que tem muito músculo, sabe? Então ele entrega um pouquinho de imposição física a esse meio campo do Atlético. E o Fernandinho, o cara do cérebro, né? O Fernandinho é um cara do jogo mais pensado. O Fernandinho é um cara da capacidade de acelerar e desacelerar, enfiar uma bola, fazer um lançamento mais longo. Então é um meio campo muito versátil, que ainda, em vários momentos, tem a contribuição do Terence. Que também é muito legal, essa contribuição do Terence. Porque o Terence, ele traz um pouquinho mais de criatividade e movimenta o jogo. A gente viu várias variações de movimentação, porque é realmente isso que o Atlético tem que buscar. Se for um jogo muito estático, é um jogo muito fácil de marcar. Então, em algum momento, o Terence joga mais aberto, recebendo essa bola, indo para o 1 contra 1. Em outros momentos, eles viram o segundo atacante, em outros momentos, eles viram o meio. Que pega essa bola no pé dos volantes, que pega essa bola no pé dos zagueiros. Então, assim, acho que o Atlético encontrou, sim, a sua principal formação, ou a formação ideal, pelo menos, para o início de trabalho no Paulo Turra, nesse último jogo contra o Botafogo. Acho que a gente tem muita gente de frente, mas eu acho que, assim, buscando o equilíbrio, talvez essa formação seja realmente a mais próxima da gente chegar no mundo ideal. Valeu, pessoal! Tamo junto a trás, hein!